Às vezes a sensação que eu tenho é que esse feminismo laico, ele rechaça completamente as mulheres que estão dentro de um universo religioso. O que você está fazendo dentro dessa religião patriarcal? Por que você está nesse lugar de opressão? Como se a mulher, dentro dessa religião, ela estivesse sempre oprimida. Essa mulher, ela está na igreja, ela vai continuar na igreja, ela vai continuar acolhendo pessoas, ela vai continuar cantando os hinos. E ela pode ser feminista. E ela não está num lugar de ignorância, ela não é menor por causa disso. As ideias feministas, quando elas chegam, ela desestabiliza, ela desorganiza tudo. Ela começa a questionar tudo. Isso mostra o quanto o feminismo nas igrejas pode ser, assim, transformador. Isso me diz o quanto é importante a gente insistir nessa busca, nessa disputa.